Meninas, hoje eu vou ensinar essa peça aqui pra vocês, ó. De repente vocês já viram por aí e tem, né, muitas peças iguais, mas eu sempre gosto de fazer uma coisinha diferente. Então eu já tinha visto, uma menina postou esse kit, o dela, se não me engano, era de maquiagem, mas aí eu resolvi fazer a minha como kit manicure. Legal pra dar pro dia das mães também, ó. Então a peça é assim, ó, aqui nós vamos colocar o alicatinho, bem bonitinho aqui, o alicatinho. Aqui tem mais um bolsinho e aqui do ladinho também tem uns bolsinhos aqui, ó, cabe umas coisinhas. E do lado de cá, você pode colocar uma toalhinha, eu até ia fazer uma toalhinha combinando com tecido, mas não deu tempo. E é isso, meninas. Então, voltando aqui, eu quero agradecer os meus parceiros de hoje, que é a Fato Artes, que me mandou esses tecidinhos lindos aqui. E quero também agradecer a Central Máquinas, que a minha máquina é uma Sunseye Q4. Se você está procurando, fazendo um orçamento de máquina e quiser dar uma passadinha por lá, você vai ser muito bem atendida. Eles têm todos os modelos de máquina, de bordadeiras, tem prensa pra sublimação, tem uma infinidade de coisas. Então, vocês fazendo uma compra lá, né, se for o caso do agrado de vocês, os valores, você pode requisitar depois uns brindes em meu nome com a minha indicação. E também eu vou usar hoje as etiquetas do Ateliê da Ju Juciane, que é a minha parceira querida. Essa etiqueta de cursor, que é uma novidade lá no Ateliê da Ju. Então, tem vários modelinhos e até na hora que a gente terminar a peça, eu vou ver qual que se encaixa melhor e vou usar aqui com vocês, pra vocês verem a infinidade. Eu amei essa preta aqui, ó. Tem meu nomezinho escrito aqui. Então, não precisa você colocar uma outra etiqueta, já vai direto no cursor. E tem essa aqui que eu acho linda também, ó, que ela é espelhada. Então, se vocês quiserem também, temos cupom de desconto. Então, está tudo lá, eu vou deixar o link pra vocês depois. E tem etiquetas de todos os tamanhos. Inclusive, pra você que faz crochê, que faz aqueles amigurins, tudo tem uma etiqueta que encaixa lá com o seu trabalhinho que você vai fazer. Nossa peça hoje, ela tem várias etapas. Como vocês já sabem, eu faço molde para tudo. Eu acho que agiliza bem o trabalho da gente, então eu gosto de fazer o molde pra tudo. E no meu molde, eu coloco toda a descrição, ó. O que que eu vou precisar, porque eu posso fazer ele hoje e voltar a fazer, sei lá, só o ano que vem, né? Então, eu já gosto de escrever aqui, que é pra mim não esquecer. Eu acho que é uma coisa bem válida pra você fazer ele também no seu ateliê. Você vai ganhar muito tempo com isso. Então, vamos lá, meninas. Pro corpinho da nossa bolsinha, nós vamos precisar de um tecidinho principal, do tamanho do molde e também do forro, ó. Aí, eu gosto de dar essa dica. Se você já faz, muito bem. Se você não faz, eu acho que é uma boa dica pra você. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu estruturei o meu tecido principal na manta R2. É minha manta favorita. Eu gosto de usar ela, porque quando eu colocar o forro aqui, o forro já vai grudar aqui também. Então, já vai ficar todo mundo grudado. Então, pras iniciantes, eu pego o meu tecido principal, maior que o meu molde. Isso é antes dele chegar nessa etapa. Então, eu corto o meu tecido principal maior do que o meu molde. Aí, eu vou lá pro lado da manta e coloco o meu moldezinho aqui, ó. Faz de conta que o meu tecido tá maior e para todos os lados. Aí, eu venho, marco o meu molde. Antes de cortar toda aquela sobra de tecido, eu venho aqui e passo uma costurinha de segurança na volta todinha. Essa costurinha de segurança vale muito a pena, porque o seu trabalho fica perfeito. Você não fica preocupado se, de repente, o seu tecido tá preso ou não. Se você quiser também, você pode fazer um quilte, pras meninas que dominam o quilte. Aqui é livre, ó. Se você tem uma bordadeira, você pode colocá-la, fazer ela personalizada. Feito isso, tá todo mundo estabilizado aqui. Eu vou reservar essa parte. Então, nós vamos fazer por etapa. Aí, naquele mesmo propósito, eu vou pegar o tecidinho do forro, ó. Ele vai ficar exatamente aqui depois, ó. Só pra você entender o que eu estou falando. Então, eu pego um tecido maior que o meu molde também. E aqui atrás, eu gosto de colocar uma entretela daquela bem fininha. A dica é, porque quando você vai costurar somente no forro, que é só o tecido, costuma ele ficar torto e ir pra lá e pra cá. Então, essa entretela fininha, ela dá uma estabilidade pra você fazer tudo bem bonitinho aqui. Depois que eu coloquei o meu molde aqui, a entretela, tudo, ó, refilei. Eu só não vou fazer aqui esse contorno aqui, porque eu vou deixar pro final, daí eu refilo tudo junto na peça. Então, aqui eu já dobro o meu molde. Vamos lá para os iniciantes. Eu vou dobrar o meu molde bem no meinho, isso no forro. E já vou fazer uma marcação bem aqui no meio, ó. Então, com o próprio molde dobrado, eu já faço a marcação do meio. A partir do meio, eu vou marcar dois centímetros pra cada lado. Então, aqui, esse meu meio, ele vai ficar com quatro centímetros. Então, essa é a marcação que nós temos que fazer no forro. Então, também vamos reservar, que nós vamos usar só lá mais pra frente. Então, agora, nós vamos fazer primeiro, deixa eu colocar aqui, que é pra ele não cair, porque hoje tem muitas peças. Nós vamos fazer esse bolsinho aqui, ó, com plástico cristal. Então, vamos lá. Então, eu peguei o meu plástico cristal. As medidas, vai estar tudo certinho lá, ó, o meu plástico cristal. A gramatura do meu é 20. E aqui, eu tenho um debrum. Então, pras meninas iniciantes também, eu vou mostrar aqui pra vocês como que é a diferença de um debrum e de um viés, ó. O debrum, ele é cortado no fio do tecido, ó. Ele não estica. O meu tá até engomadinho, porque eu gosto. Já o viés, ó, quando você corta ele no viés do tecido, ele estica, ó. Acho que aqui tem um aqui melhor pra você ver do que que eu estou falando, ó. Então, ele estica, ó. Então, essa é a diferença entre um viés e um debrum. Já está todo prontinho. Eu costumo enrolar nessas praquetinhas, porque eu faço o meu próprio viés. Aliás, se você quiser aprender a fazer o viés contínuo, eu tenho um vídeo lá no YouTube ensinando como que eu faço. E o meu, eu dou uma engomadinha também, que é pra ele ficar mais encorpado. Então, eu deixo tudo enroladinho e marco aqui a largura do meu viés. Então, pra essa peça, eu vou usar um viés de 3,5 de largura. Então, agora, vamos colocar o zíper, ó. Eu vou pegar uma tirinha de 5 de largura, maior do que o meu plástico, é pra mim ter essa tranquilidade na hora de colocar o zíper. E vou colocar o meu zíper aqui, ó. Vou cortar o zíper um pouquinho maior que a minha peça, que é pra mim ter segurança na hora de colocar esse zíper. Então, eu peguei o tecidinho principal, né? Aquela faixinha de 5 de largura. E aí, eu coloquei o direito do zíper com o direito do tecido principal e passei uma costurinha de segurança aqui, ó. Agora, eu vou pegar a outra faixinha, que é do forro, e vou fazer um sanduíche aqui, ó. Deixando o zíper no meio dos dois tecidos, ó. Vou prender os dois tecidinhos aqui com o zíper lá no meio, ó. Agora, sim, eu vou costurar o meu zíper, alinha todo mundo aqui, dou um retrocesso aqui, no início, que é pra não desmanchar. E vamos fazer esse sanduíche com o zíper. Ó, então, eu fiz o sanduíche, agora eu só vou desvirar aqui todo mundo aqui, ajeito bem certinho. E vou prespontar aqui, ó, que é pra prender os meus dois tecidinhos e dar acabamento nesse ladinho aqui, ó. Aí, na sua casa, você passa com o ferro bem direitinho, alinha todos os tecidinhos, o principal e o do forrinho. Eu gosto de colocar esse forrinho aqui, porque ele dá mais firmeza na hora de você fazer a sua peça. E agora, eu vou prespontar aqui pro lado do tecido principal, como se você estivesse colocando um zíper normal na peça aí. Agora, eu vou prespontar isso aqui, pra dar acabamento. Lembrando que eu sempre corto o tecidinho um pouco maior, que é pra mim ter uma margem de costura aqui, de segurança, né? Pra não ficar cortando todo mundo do mesmo tamaninho. Então, ó, prespontei aqui o meu zíper do lado do tecido principal. Agora, nós vamos voltar lá no plastiquinho. Daí, eu vou pegar os meus debruns, ó, e vou colocar aqui um em cada extremidade do meu plastiquinho, ó. Então, eu vou colocar um de um lado e um do outro. Já vou passar uma costurinha aqui também, que é pra prender esse debrun no plástico. Ó, passei de um lado do meu plastiquinho, agora eu vou passar do outro lado aqui também, ó. Eu vou deixar ele prontinho pra gente ir lá no corpinho da nossa peça, do lado do fogo. Então, eu corto o debrun sempre maior e o plástico também, ele tá maior, que é pra mim ter essa segurança na hora de costurar. É só encaixar e passar outra costurinha bem na beiradinha aqui. Vamos deixar esse plastiquinho bem facinho, que é pra gente, quando for lá no corpinho da peça, ele está todo mundo aqui no lugar. Então, passando outra costurinha aqui na beirinha. Vamos dar um acabamento aqui no nosso plástico cristal. Lembrando que o meu plástico, a gravatura dele é 20. Aí ficou assim, ó, os dois lados passados o meu debrun. Agora, nós vamos lá no corpinho, ó, do lado do forro, que eu coloquei a entretela e fiz essa marcação. Marquei o meio do meu forro e marquei 2 centímetros pra cada lado. Então, eu vou escolher um dos lados aqui e vou sobrepor um dos lados do meu plástico bem nessa marcação que eu fiz aqui, ó. Aí eu vou prender bem aqui no viés, porque no plástico não pode. Aí o meu plástico tá um pouquinho maior, que é pra mim ter essa segurança. Deixa eu ver ali os alfinetes. Então, agora eu vou passar uma costurinha, ó, prendendo bem na marcação que eu fiz de 2 centímetros. Então, eu venho aqui e passo uma costurinha bem certinha, vai posicionando o seu debrun bem certinho na marquinha aqui que a gente marcou aqui no forro da nossa bolsinha. Então, agora eu tô passando uma costurinha, que é pra prender ele, bem devagarzinho, que é pra ficar bem certinho. Agora eu vou passar outra do outro lado também, que é pra ficar bem preso isso aqui. E já mostro pra vocês como que fica. Ó, então ele ficou preso de um lado, ó, meu plástico tá maior, que é pra ter essa segurança. E agora eu vou pegar a outra parte do zíper, ó, e vou posicionar bem certinho aqui e vou prender o meu zíper aqui com outra parte do plastiquinho que está com o debrun. Então, eu viro todo mundo pra cá e vou colocar o meu debrun no zíper sozinho, ó. Agora é só costurar o zíper no debrun. Ó, então eu costurei somente o meu zíper, ó, no debrun. Então, agora eu desviro aqui e coloco todo mundo em cima aqui. E agora eu vou lá pro lado do avesso, ó, onde está a minha entretela, e vou prender essa parte de cima e vou refilar essa sobra de tecido, ó. Essa sobra de tecido é pra você ter segurança na hora de costurar o seu zíper. Então, agora é só pegar uma costura bem aqui na beiradinha, só pra ficar todo mundo preso no lugar. Aí eu fiz isso, ó, tá todo mundo aqui, agora eu tenho acesso à minha bolsinha e vou refilar essa sobra de tecido que eu cortei a mais, só pra mim ter essa segurança na hora de costurar. Daí ficou assim, ó. Agora eu coloco o meu zíper bem aqui no meio, ó, o meu cursor bem aqui no meio. E aí essa partezinha aqui está pronta. Agora nós vamos fazer aonde vai o alicatinho de cutícula. Para o alicatinho, ó, vou deixar o molde também pra vocês depois. Eu fiz a mesma coisa, ó, estabilizei aqui, cortei maior com o meu tecido, o tecido maior que o molde, risquei primeiro o meu molde, bati uma costura na volta todinha, só depois eu recortei os tecidos que eu tirei maiores. Isso é muito bom pra quem é iniciante. Então, tá todo mundo preso aqui, e agora sim ficou todinho, todo mundo aqui, na medida aqui do meu molde. Aí eu vou pegar o meu tecidinho de forro, e eu corto maior também, eu não corto igual o molde. Então, eu vou virar direito do meu forro com direito do meu tecido, sobreponho todo mundo aqui, ó, lembrando que está maior. Aí eu vou prender pra não sair do lugar. E vou bater uma costurinha só aqui na parte de cima da minha bolsinha, ó. Lembrando que ele tem um biquinho aqui, ó, ele tem um biquinho aqui, e tem outro aqui. Então, seja fiel a essa costura, com um pezinho de máquina, você vem fazendo todo esse desenho aqui. Então, vamos bater uma costura com um pezinho de máquina, dá bastante retrocesso aqui pra não desmanchar. Desmanchar, e acompanha aqui o biquinho, ó. Veja que eu até virei o meu tecidinho, que é pra ele dar aquele formato que eu vou precisar depois. Agora sim, ó. Então, está preso só na parte de cima. Agora eu vou refilar essa parte que está maior aqui, porque eu cortei maior só pra ter margem de segurança mesmo. Eu gosto de fazer assim. Eu nunca corto o meu forro do tamanho exato do meu molde. Então, agora é só a gente desvirar e acertar todo mundo aqui, ó. Então, eu estou acertando aqui. Aí, na casa de vocês, vocês peguem o ferro e vinca bem isso aqui pra ficar bem bonito. Daí, ficou assim, ó. Agora eu vou passar uma costura de pressponto só nessa parte de cima, que é pra dar o acabamento. Tá arrumando bem certinho aqui. Tá arrumando bem certinho aqui. Aí, eu dei acabamento só na parte de cima da minha bolsinha, ó. Então, agora eu vou pegar esse biquinho com esse aqui, ó, e vou marcar o meio aqui, ó. Eu junto todo mundo aqui, ó, os cantinhos. Aí, eu venho com um giz e marco aqui, porque aqui eu já vou colocar o meu botão, que é pra quando essa peça estiver pronta, tudo vai ficar embutido. Então, eu vou marcar o meio da minha peça bem aqui no centrinho aqui. E aqui, eu já vou bater o meu botãozinho de tic-tac. Daí, ele vai ficar escondidinho lá dentro do forro. Aí, eu coloco bem aqui na beiradinha, ó. Tem a costurinha que a gente fez o rebate, eu desço só um pouquinho e já coloco ele. Eu já vou deixar essa parte pronta também. E daí, ele vai ficar bem bonitinho, todo mundo escondido aqui, ó. Então, eu vou colocar o meu botãozinho e já vou deixar a parte certinha aqui, que é pra gente concluir essa bolsinha. E depois, se você colocar o botão depois dela pronta, fica difícil pra você colocar a balancinha. E também, o botão fica, né, pode ser que atrapalhe lá do outro lado. Então, o meu botão já tá aqui. Então, agora, eu venho e passo uma costura na volta todinha aqui, ó. Pra mim poder tirar toda essa parte maior. Se você já faz de outra maneira e acha melhor, você pode continuar. Mas eu gosto de fazer exatamente assim, que é pra todo mundo ficar bem preso aqui no lugar. Então, agora, é só acompanhar o molde aqui, né? E rebater uma costurinha bem na beiradinha, pra ficar todo mundo certinho no lugar. Pronto, todo mundo preso. Agora, eu vou tirar toda essa sobra de tecido aqui, que está a mais. E aí, ficou assim, ó. A frente e o forro. Agora, eu vou unir os dois biquinhos aqui e vou prender. E vou bater uma costura aqui, ó. No próprio molde já tem. Mas eu vou pegar uma régua aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço. Daí, eu faço essa seguinte maneira, ó. Esse biquinho que está aqui em cima, eu ligo uma linha nele, vindo até aqui embaixo, ó. Eu deixo meio centímetro aqui. Que é pra mim ter essa margem de costura. Então, você marca meio centímetro aqui e traça uma reta. Entra aquela pontinha que ficou lá em cima. Isso aqui, ó. Ele vai ficar marcado assim, ó. Tá vendo que tá uma diagonal, ó. Pegou lá naquele biquinho que ficou lá em cima e vai descer nesse aqui embaixo. Agora, eu vou bater uma costura aqui que é pra prender todo mundo. Dá bastante retrocesso aqui pra não soltar. E agora, é só acompanhar a marcação. E aí, a nossa peça tá assim, ó. Ela ficou prontinha a parte da frente. Agora, é só você abrir. Nessas horas aqui, eu gosto até de colocar uma tesoura que é pro biquinho ficar bem certinho. Alinha aqui, meio com meio, ó. Bem certinho. E aí, você vem e rebate uma costura aqui pro lado de fora, ó. Que é pra ele ficar bem baixinho e não fazer muito volume. Aí, ficou assim, ó. Todo rebatidinho. Acho que pelo lado avesso dá pra ver melhor. Então, eu rebati aqui do ladinho também e acaba ficando dois bolsinhos aqui do lado, ó. Quando você faz essa costurinha. Essa parte está pronta. Nós vamos agora passar para a parte de trás onde nós vamos encaixar essa peça. Como eu disse, essa peça tem bastante... Bastante etapas. Aqui, ó. Eu peguei o meu molde também no tecido do forro. Coloquei uma entretela também que é pra ela ficar mais fácil pra mim trabalhar. Risquei o meu molde aqui pelo lado da entretela e ele ficou do tamaninho do molde certinho, ó. Então, ele ficou assim. Então, agora eu vou pegar ele e vou pegar essa parte da frente do nosso porta-alicate e vou encaixar todo mundo aqui, ó. Aí, quando você faz essas costuras aqui, ele tende a ficar um pouquinho menor, ó. Mas você alinha todo mundo aqui e depois você refila o que está sobrando aqui, ó. Então, é só alinhar aqui na parte de baixo bem certinho. O meu ficou um pouquinho maior, mas tudo bem. E agora, assim, ó. Vou bater uma costura de segurança na beira todinha aqui, ó. É só pra mim poder me guiar no que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou prender no tecido do forro que está com a entretela. Ajeita todo mundo aqui pra ficar bem certinho. Deixei todo mundo preso aqui, ó. Agora, eu vou vir com um outro pedacinho de forro que eu também corto maior e vou colocar todo mundo aqui, ó. Em cima, tampando o meu bolsinho, ó. Aí, o que você faz pra ficar certinho? Você acompanha essa costura que nós acabamos de fazer aqui. Então, agora aqui é importante que você prenda todo mundo pra não sair do lugar. E nós vamos costurar lá do outro lado que é pra onde a gente pode ver o que a gente está fazendo. Então, agora eu vou bater uma costura na volta todinha. Não vou deixar nada aberto aqui pra gente poder desvirar. Então, vamos começar pela... O guia vai ser a costura que você fez primeiro. Então, agora é só acompanhar a costurinha que você fez. Deixar todo mundo preso aqui pra não escapar. Vou até verificar se prendeu aqui bem certinho antes de eu bater pro outro lado. então, vamos lá. Então, agora é só ir acompanhando aqui. Deixa eu tirar pra cá que é pra vocês poderem ver. E eu estou fechando essa minha peça. Estou fechando ela todinha. Então, eu fechei todo mundo aqui, ó. E vou refilar todo esse tecido que está a mais pra não dar problema na hora que eu for desvirar essa peça. Eu preferi não colocar manta na parte de trás que é pra não ficar muito... muito volume de tecido. Então, agora é só refilar todo mundo aqui. Onde tem curvinhas você pode dar uns piques que é pra peça assentar bem direitinho. Vou dar uns piques aqui no meu. Vamos refilar que o meu sobrou bastante tecido aqui. E agora eu vou vir aqui pro lado do forro, ó. Eu vou dar um corte aqui que é pra mim poder desvirar essa peça porque quando a gente for colocar lá na bolsinha ele não vai aparecer. Então, preste bastante atenção pra você não cortar o outro tecido que está lá do outro lado. Então, agora é só você dar um pique aqui mesmo. Eu costumo cortar nessa direção e eu vou bem mais aqui embaixo, ó. Que é pra mim ter a garantia que ele não vai aparecer lá do outro lado, ó. Então, você dá um pique aqui somente no forro que é aqui que nós vamos desvirar a nossa peça. Agora é calma pra você não rasgar o seu forro que tem bastante tecido aqui. e nós vamos desvirar essa nossa peça. Vou virar a parte mais grossa primeiro. E daí, onde a gente cortou ele vai ficar preso lá no corpo da bolsa ele não vai aparecer. E aí, você já acaba dando acabamento nele também. Aqui vai com calma pra desvirar essa peça ela ficar bem bonitinha. E aí, e vamos arrumar todo mundo aqui vamos acomodar todo mundo pra dar um acabamento bem bonito arrume todos os cantinhos as voltinhas agora aqui você precisa realmente ir no ferro pra acertar todo mundo aqui, ó eu sentei todo mundo aqui com ferro, ó aqui você não precisa costurar essa abertura assentei todo mundo aqui então antes de colocar lá no corpinho da nossa bolsinha eu vou dar um presponto só na abinha que vai fechar, ó tá? Então eu vou passar um presponto só aqui e o resto eu vou deixar então eu venho aqui dou uma viradinha nela e passo um presponto bem bonitinho aqui na beiradinha só pra dar acabamento mesmo na abinha que vai fechar esse nosso porta-alicate então eu já prespontei eu já dei acabamento na minha abinha agora eu vou lá no corpinho da nossa bolsinha que é do lado do avesso então eu vou mais ou menos medir aqui, ó prende aqui que é pra você ter uma noção exata o tamanho que você tem em relação ao seu fogo então, ó ela está fechadinha, ó o rasguinho está aqui atrás então agora você vem aqui e você centraliza essa pecinha aqui, ó geralmente eu deixo dois dedinhos aqui em cima mais ou menos uns dois dedinhos aqui embaixo e deixo uns dois dedinhos aqui também, ó então deixa eu medir pra vocês quanto mais ou menos eu deixei aqui é pra vocês terem uma noção aqui, ó deixei mais ou menos dois centímetros dois centímetros e meio, tá? então agora centralizei todo mundo bonitinho aqui não vem muito pra beira então agora é só você vir aqui, ó levanta a abinha prende ela aqui pra ela não sair do lugar se alguém tiver uma outra forma de colocar isso aqui sem precisar dar acabamento você pode fazer com viés também mas eu não quis fazer com viés porque as meninas não gostam muito então o que eu faço? eu começo prendendo aqui na minha abinha, ó eu vou começar prendendo bem na beiradinha aqui, ó então eu vou vir aqui bem devagarzinho e vou costurar todo mundo aqui bem certinho no lugar dá um retrocesso e agora sim eu vou passar a costura em cima todinha aqui do nosso corte de catinho que é pra prender ele aqui no corpinho da nossa bolsinha que daí ele já dá o acabamento bem certinho e já fica preso aqui no lugar aí ele ficou preso aqui, ó lembra que a abinha está separada então no avesso dá pra você ver melhor eu comecei aqui um pouquinho aqui na abinha e contornei todinho ele aqui e aí essa nossa peça está prontinha aqui, ó então agora depois eu vou vir só com o botãozinho e vou colocar aqui então está todo mundo certinho aqui essa parte está pronta e agora nós vamos pegar e vamos fazer primeiro a necessaire agora nós vamos fazer a necessaire que vai aqui no meio antes da gente levar todo mundo lá pro corpinho então eu vou pegar aqui, ó duas vezes no tecido principal na manta também passei uma costurinha em volta e duas vezes no fogo então aqui na parte menor, ó eu vou colocar o zíper nos dois lados aqui então vou pegar o meu zíper e vou colocar ele aqui, ó então eu faço aquela velha história eu coloco uma costurinha de segurança bem na beiradinha pra depois eu colocar o forro e agora eu vou colocar o forro agora eu coloco o direito do forro com o direito do tecido e o zíper vai ficar bem aqui no meio nessa hora se você quiser você pode até prender aqui até pra não sair do lugar e nós vamos costurar esse zíper lá do lado da manta e quando você costura do lado da manta ele não sai fora agora eu vou colocar aqui o meu zíper eu já deixei o cursor passado aqui meninas que é pra não correr o risco de não dar certo costurei uma parte agora é só levar o forro pra trás acerta todo mundo aqui eu costumo prender o meu forro aqui que é pra ele ficar bem certinho e agora eu vou passar uma costurinha de press ponto aqui, ó que é pra dar acabamento nessa peça agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado vou pegar o tecido principal vou virar com o direito do meu zíper e vou prender com uma costurinha de segurança bem aqui na beiradinha então é só alinhar todo mundo aqui pra ficar todo mundo igual a sua necessaire não dá problema então eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha primeiro prendendo só o zíper no tecido principal isso aqui é uma forma bem legal pra quem tem medo de passar o zíper e agora eu pego a outra parte do forro e vou esconder o meu zíper que tá aqui ó então o meu zíper tá aqui eu vou vir com o meu direito do meu forro vou virar em cima do meu zíper prendo de novo e vou costurar o meu zíper agora do lado da manta definitivamente tomando cuidado com o cursor que tá aqui né que eu já deixei ele preso aqui agora nós vamos desvirar levar o nosso forro lá pra trás eu gosto de prender aqui também que é pra ficar todo mundo certo ainda mais que eu não estou usando ferro então eu gosto de prender que é pra ficar todo mundo bem certinho aqui agora eu vou lá pelo lado da frente e vou prespontar essa parte do zíper também agora eu vou fechar essa minha necessaire ó então eu vou juntar ó direito com direito e vou deixar o forrinho virado lá pro outro lado ó então agora é só alinhar bem o zíper lembrando que o zíper ele vem todo pro lado do forro aí você prende aqui também que é pra ficar certinho e arruma aqui do outro lado deixa todo mundo bem certinho e aí nós vamos fechar essa nossa necessaire eu vou deixar um espaçozinho aqui que é pra mim desvirar essa peça daí você marque aí que é pra você não esquecer onde você tem que deixar a abertura pra você desvirar essa peça então eu vou começar aqui no forro e vou fazer toda a volta lembrando que eu estou costurando só o forro de um lado e o tecido do outro com a manta então dá bastante retrocesso aqui e vamos costurar aqui perto do zíper você passa devagarzinho e dá um retrocesso também que é pra ele não abrir e continua costurando pra fechar estamos chegando perto do zíper reforça essa costura aqui perto do zíper e cheguei aqui na parte do forro agora você pode cortar esse zíper que ficou maior aqui que é pra não fazer volume lá do outro lado refila todo mundo e aí nós vamos desvirar essa nossa peça dá um piquezinho aqui também bem nas pontinhas aqui ó que é pra não fazer volume de tecido e agora é só desvirar a nossa peça vai com bastante cuidado ajeitando todo mundo aqui arruma bem os cantinhos pra poder ficar bem bonitinho vou pegar um palitinho aqui que é pra ficar bem bem certo agora arruma aqui na parte do zíper também e o forro por enquanto você não fecha ele ainda não ó daí a nossa necessairezinha ficou pronta ó ela não tem caixinha de leite tá ela ficou bem certinho aqui agora nós vamos lá o corpinho da nossa bolsinha e vamos centralizar essa nossa bolsinha bem nesse risquinho do meio que a gente fez aqui que é no meio da peça agora aqui você abre o zíper e tira o forro pra fora e vai lá naquele biquinho que você fez ó e faz como se fosse fazer uma caixinha de leite ó ajeita todo mundo ó a linha costura com costura acerta bem certinho e vai aqui ó o meinho aqui da sua costura com essa marcação que nós fizemos aqui no meio ó agora você centraliza todo mundo aqui que é pra ficar bem certinho e aí você vai bater uma costurinha segurando todo mundo aqui ó lembrando que fica sobrando um pouquinho pra fora aqui mesmo é pra você ter essa margem de segurança aqui você pode dobrar nesse sec é pra você passar uma costurinha de segurança bem aqui pra prender ela onde a gente quer que ela fique agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado ó então eu já prendi um lado e agora eu vou lá de novo enfio a mão aqui dentro da bolsinha alinho costura com costura como se como se eu fosse fazer uma caixinha de leite e vou lá do outro lado na outra marcação ó então eu alinho costura com a marcação que nós fizemos aqui ó e faço uma costurinha aqui de novo que é pra ela ficar presa aqui no lugar ó daí a nossa bolsinha ficou presa aqui no forro do nosso kit ó então ela ficou sobrando aqui um pouquinho depois nós vamos recortar e do outro lado também ó ela vai ficar maiorzinha que é pra você ter segurança na hora de costurar feito isso nós vamos fazer a nossa abinha a abinha eu peguei dois tecidos que eu resolvi fazer a composição ó e coloquei a manta aqui no meio então o direito está virado pros dois lados ó aqui tá direito aqui tá direito eu vim com um molde maior também o meu tecido marquei o meu molde aqui e vou bater uma costurinha na volta todinha que é só mesmo pra eles não saírem do lugar então eu rebati uma costura na volta todinha agora eu vou recortar todo esse excesso aqui nós vamos dar um acabamento com viés que eu acho que fica mais bonito nessa nossa abinha aqui então refilei todo mundo aqui deixo o tamanho exato do meu molde agora eu vou pegar o meu viés e vou dar acabamento na minha abinha todinha com viés aí você pega o seu viés alinha ele bem certinho aqui ó bem na beiradinha e bate uma costura na volta todinha com um pezinho de máquina seja bem fiel para não sair do lugar para ficar bem bonitinho o acabamento então vamos aqui agora dar acabamento na nossa abinha eu acho que fica bem bacana quando você faz acabamento com viés então agora para quem não gosta do viés é muita calma nessa hora e vai acompanhando o desenho da abinha eu costumo até colocar o dedo aqui ó para ele poder virar direitinho do jeito que eu quero então eu vou mais próximo da curvinha que eu posso coloco o dedinho aqui bem no meio da curvinha ó que é para ele acompanhar direitinho para ele ir exatamente onde eu quero cheguei perto das curvinhas eu coloco o dedo aqui de novo que é para demarcar onde que ele tem que ficar lembrando que esse aqui é um viés contínuo que eu mesmo faço com o próprio tecido e depois eu dou até uma engomadinha nele que é para ele ficar mais durinho agora é só cortar aqui ó prendi o meu viés e agora eu vou levar para o outro lado vou ajeitar todo mundo aqui agora é só dar mais uma dobrinha ó dar mais uma dobrinha e dobra outra por cima do tecidinho aí se você sentir mais segurança você pode até ir arrumando e ir prendendo antes de você bater a costura aí quando você engoma o viés ele fica mais fácil de você alinhar ele onde você quer então é só ir prendendo todo mundo aqui vai virando o seu viés para o lado do direito que seria a frente né da nossa abinha tô ajeitando todo mundo aqui antes de eu passar uma costura ó prendi todo mundo aqui pelo lado do direito ó e agora eu vou bater uma costurinha bem aqui na beiradinha para dar acabamento nesse nosso viés aqui também é calma paciência viés é treino meninos com treino vocês vão ficando cada dia melhor e vamos dando acabamento na nossa abinha aí na casa de vocês vocês fazem devagar com bastante calma que é para ficar uma peça bem bonita ó daí eu já dei o acabamento aqui na minha abinha agora eu posso refilar essa sobra de viés que eu deixei para passar aqui agora aqui eu já aproveito também ó e vou marcar o meio dessa minha peça que eu vou precisar para centralizar ela lá na outra marquei o meio da minha peça e vou lá agora no corpinho da nossa bolsinha e vou marcar o meio aqui também ó eu gosto de colocar ela no lado da onde vai o porta alicate tá então eu venho aqui marco o meio aqui também para a gente centralizar essa nossa abinha antes da gente fechar ó então centralizei aqui o meio da minha peça e vou colocar ó marcação meio com meio bem certinho aqui a linha todo mundo que é para ficar todo mundo bem certinho e bate uma costurinha bem aqui que é para deixar todo mundo certinho para a hora que a gente for costurar está todo mundo certo aqui ó bate uma costurinha bem aqui na beiradinha ó bati uma costurinha então a nossa abinha já ficou no corpinho da nossa bolsinha agora é só virar aqui ó com a manta para para cima e aí nós vamos colocar todo mundo aqui ó vou alinhar todo mundo bem certinho aqui e vou prender que é para a gente passar uma costurinha de segurança bem aqui na beiradinha que é para prender todo mundo antes da gente dar o acabamento com o viés agora eu vou lá para o lado do tecido principal e vou passar uma costura aqui bem na beiradinha que é para prender todo mundo aqui ó aí a bolsinha você pode achatar ela aqui e aí você passa uma costurinha bem aqui na beiradinha que é para prender todo mundo aqui para ninguém sair do lugar na hora que você for fazer o viés certifique-se que você está pegando todo mundo vai alinhando o forro com o corpo principal é somente uma costurinha de segurança para ficar todo mundo bem certinho aqui na parte da abinha você pode continuar do lado de baixo não nós vamos marcar primeiro onde vai o botão para depois a gente fechar essa peça então agora eu estou posicionando o tecido principal com o forro com todos os bolsinhos que tem lá dentro então eu estou somente alinhando todo mundo aqui para ficar mais fácil para quando eu for passar o viés vai estar todo mundo centralizado aqui no lugar então aqui é cuidado eu acho que essa costurinha faz toda a diferença e daí você fica despreocupada na hora que você for passar o viés você não tem que ficar tomando conta de costura nenhuma que vai estar todo mundo bem preso aqui veja se está pegando todo mundo lá do outro lado para facilitar para facilitar na hora de você colocar o viés aí eu deixei todo mundo preso então agora eu vou refilar tudo que está a mais aqui inclusive o biquinho da bolsinha que ficou vou deixar todo mundo alinhado tudo que tiver sobrando aqui eu vou cortar vou deixar do tamanho do corpinho da bolsa agora eu vou fechar minha necessaire porque eu quero primeiro medir aonde vai o nosso botão agora eu venho com a abinha aqui e vou medir aonde está o nosso botão lembrando que essa parte aqui continua aberta porque eu quero embutir o meu botão agora só você vir com a abinha aqui até prende aqui com o clipes que é para ficar todo mundo bem alinhadinho ela ficou assim agora você traz a abinha para frente e marca onde você vai colocar esse nosso botão para ficar todo mundo embutido agora eu vou marcar aqui o meu botão no corpo primeiro eu uso até um alfinete para me ver onde eu quero daí você coloca ela de frente assim para você ver se ela não vai ficar torta pega o meinho aqui dá uma vincada só da abinha e aí você centraliza onde você vai colocar o seu botão não deixa muito apertado porque senão quando você colocar coisas aqui vai ficar muito feio então eu coloco um alfinete atravesso aqui o alfinete e aí eu venho com giz e marco onde eu quero esse meu botão eu acho que fica mais fácil assim do que você colocar o botão depois e aí ele vai ficar bem escondidinho lá junto com o forro então marquei aqui o meu tecido só para desencargo de eu baixei sete centímetros ó a partir daqui do topo eu desci sete centímetros marquei o meio da minha peça e vou colocar outra parte do meu botão agora que está todo mundo marcadinho eu vou pegar a balancinha novamente e vou colocar outra parte do meu botão ele vai ficar tudo embutido aqui ó deu certo tudo pro lado do fogo prontinho vou tirar balancinho daqui e aí o meu botão ficou colocado ó agora eu venho aqui e termino de fechar essa parte agora é só fechar aqui para você ter mais segurança na hora de você passar o viés agora o botão já está todinho embutido e eu vou cortar essa última sobrinha que ficou aqui ó então está todo mundo aqui o meu botão também já está aqui depois eu só coloco na abinha não vou colocar agora para não demorar muito mas aqui o principal que era para ele ficar embutido ele já foi colocado e vamos finalizar essa nossa peça com um viés em toda volta vamos lá agora nós vamos começar a colocar o nosso viés tirando tudo daqui agora eu vou dar o acabamento na peça todinha ó então eu coloco o meu viés na parte de dentro e depois eu viro para fora então como nós temos uma bolsinha aqui no meio eu não aconselho você a começar com ele aqui do meio então você pega qualquer parte aqui de cima passando a bolsinha e começa a colocar o seu viés a regra é a mesma coloca o seu viés bem alinhado com o corpinho aqui da sua bolsinha aí com um pezinho de máquina você vai passar o viés em toda a volta vai devagar para quem não tem costume aqui na hora da bolsinha também você achata ela de novo porque o viés vai passar em cima dela e vamos costurar esse viés na volta todinha é para dar o acabamento aqui vai com bastante calma para o seu viés ficar perfeito faça as curvinhas bem direitinho e vamos fazer a nossa peça todinha com acabamento em viés aonde é mais difícil de passar é onde está a bolsinha mas dá para fazer tranquilamente inclusive em máquina doméstica viu você não precisa ter uma reta industrial como a minha para fazer uma bolsinha dessa dá para fazer tranquilamente na sua máquina comum aí da sua casa não tem desculpa para você não fazer estou quase chegando lá apesar das meninas não gostar de viés o viés deixa um acabamento bem bonito nas peças eu acho que vale a pena você praticar estou fazendo a curvinha a última e aí quando eu terminar ela eu vou parar aqui e vou tirar da minha máquina e vou fazer a minha emenda do viés que eu faço a emenda também diferente de repente tem alguém aí que faça mas eu faço dessa maneira então eu trago a sobra do meu viés eu trago a linha bem certinho aqui e faço um vinco marcando e dou uma cortada nesse excedente que tem aqui aí lá onde eu parei eu venho aqui e junto os dois bem certinho aqui daí eu vou bater uma costurinha aqui que é para prender os dois aqui eu vou fazer bem isso aqui eu gosto de fazer as minhas emendas do viés todas assim então marquei onde eu quero agora só eu vim aqui e cortar também o que sobrou aí eu venho aqui e faço uma emenda aqui ó então eu vou unir as duas pontinhas e vou costurar lá onde eu fiz o vinco aí você dá uma dobradinha assim na peça que é para ela poder ficar certinho junta pontinha com pontinha e vai bem lá no vinco que você acabou de fazer ali que é para você saber onde os dois tem que se encontrar então é bem certinho se você faz de outra maneira e prefere fique à vontade esse aqui é o jeito que eu gosto eu acho que a emenda fica mais bonita aí eu faço a minha emenda assim ó daí eu venho aqui e centralizo aqui ó aqui nessa hora você verifica de repente você tem que apertar um pouquinho mais é para ele ficar bem justinho mas a primeira costura é a mais difícil de fazer para você ajeitar todo mundo aqui já fica bem mais fácil eu vou dar uma apertadinha mais aqui no meu que eu quero que ele fique bem certinho antes de eu finalizar essa peça então alinha todo mundo aqui ó daí ele ficou bem certinho aqui ó agora eu corto essas sobrinhas de tecido que tem aqui para não fazer volume e aí eu vou lá onde eu parei com meu viés e continuo a costurar ele até finalizar bem naquela emenda que eu fiz ó daí eu prendi o viés na volta todinha e aqui antes de eu virar o meu viés para o lado do tecido principal eu vejo tudo que está passando além do viés eu refilo todo mundo de novo ó eu deixo aqui para mim guiar o tamanho do viés então tudo que tiver a mais do viés você pode tirar porque ele vai fazer vai dar diferença lá na hora de você colocar o viés ó então é só você alinhar você vai se guiar pelo tamanho do viés deixa todo mundo certinho corta todo mundo que está a mais aqui de tecido que é para a sua peça ficar bem bonitinha corta os plásticos né tudo que tiver a mais meninas vocês deixam do tamanho exato do viés ó feito isso limpei todinha minha peça ó para o seu viés ficar perfeito está todo mundo alinhado aqui ó não tem nada além não tem tecido nem viés sobrando ó você não vê nada aqui ó estão todos bem alinhados agora sim você volta lá para o seu direito e aí nós vamos dar o acabamento nessa nossa peça ó agora é só você dobrar o seu viés dá mais dobrar uma vez e dobrar de novo e aí você prende aqui se for o caso eu prefiro prender apesar de costurar bastante peças com viés eu prefiro dobrar e marcar é marcar ele direitinho a dobra e eu gosto de prender também ó que é para mim não ter problema nessa peça quando eu for fazer o acabamento aqui no meu viés ó então eu prendi a volta todinha aqui do meu viés ó e agora eu vou com o pezinho de máquina eu vou passar bem na beiradinha que é para prender todo mundo aqui aí sempre tomando cuidado onde está a bolsinha que é a parte mais chata de você passar e a gente já vai construir essa nossa peça agora é devagar mesmo para você dar acabamento nessa peça então agora eu estou pré-espontando o meu viés para dar acabamento nessa peça então agora arruma bem direitinho perto da bolsinha aí a nossa pecinha está toda pré-espontada o viés já está colocado e agora assim que eu já terminei não vou usar mais a bolsinha eu venho aqui e tiro o forro dela porque nós precisamos fechar essa abertura que nós usamos para desvirar a nossa peça lembrando que o forro eu não não costuro junto aqui tá é somente o corpo da bolsinha o forro ele está livre aqui ó aqui quem for mais prendada quiser fazer ponto invisível pode fazer mas eu vou fazer direto na máquina mesmo que é para ficar mais rápido então eu passo uma costurinha bem aqui na beiradinha e vou fechar o forro da nossa necessaire todo mundo fechado agora é só levar o forro lá para dentro e aí a nossa necessaire já está prontinha aqui ó daí ela fica assim ó bem certinha aqui é só uma questão de passar mesmo tá meninas que é para ela ficar bem bonitinha e agora nós vamos finalizar colocando o botão que vai fechar aqui e o botão que vai fechar aqui a nossa abinha ó daí a nossa peça já está praticamente pronta tá aqui você seja assim uma uma menina assim prendedora e coloca aqui ó faz uma toalhinha o mesmo tecidinho barrado do mesmo tecidinho e coloca a toalhinha aqui ó se a sua cliente quiser ela já vai para o manicure com uma toalhinha ou então você pode usar também para colocar outras coisas né e aqui dentro você coloca o seu esmalte coloca a sua cetona e coloca tudo que você costuma levar o algodão cabe bastante coisa aqui ó eu vou prender aqui para vocês só para vocês terem uma ideia como ficaria depois eu eu posto a foto dela lá já com os botões e a nossa bolsinha fica assim ó uma peça linda maravilhosa que vocês podem fazer para dar de presente para o dia das mães e vou tirar uma foto bem bonitinha com todas as coisas aqui dentro que é para vocês verem e essa foi a ideia que eu tive ó de colocar o porta alicate aqui também ó eu acho que é mais uma ideia para vocês agregarem aí no ateliê de vocês que fica com bastante compartimento né para guardar e ele fica bem compacto também ó dá para colocar na bolsa lembrando que os tecidos é lá da Fatohartes tá colocar uma etiqueta de cursor eu acho que eu vou colocar essa pretinha aqui ó que ela é de acrílico vou colocar para vocês verem que é lá da minha parceira Jujuciani então ela já vem com a argolinha ó vem com essa argolinha aqui ó daí você usa dois alicatinhos que é para você não detonar com a sua argolinha você sempre vira ela para um lado só você não vira as duas as duas extremidades ao mesmo tempo não você deixa uma parada e você vira somente uma e daí você não cansa aqui a sua argolinha tá deixa eu abrir e agora eu vou colocar aqui bem no meu cursor ó ou eu posso colocar na necessaire ou eu posso colocar aqui no no para a gente colocar no necessaire né ó vou colocar na necessaire que eu acho que vai ficar mais bonitinha agora é só você voltar a extremidade que você tirou do lugar é ela que você volta para o lugar tá não é as duas uma fica parada e somente uma que vai voltar ó que assim você não danifica a sua argolinha ó o pessoal costuma abrir uma para cada lado então é eu dou essa dica então ficou bem assim ó vou mostrar bem de pertinho para vocês verem ó daí ficou a etiqueta aqui no cursor tá e aqui dentro você pode também colocar uma etiqueta de bandeirinha né que é para a pessoa achar você lá na minha parceira ela faz também você pode antes de fechar o forro você já coloca ela aqui dentro ó aqui você coloca os seus seus dados aqui seu telefone né que é o mais importante e coloca aqui dentro ó e para o lado de fora você coloca essa etiqueta de cursor agora que tem lá na minha parceira e tem todos esses modelinhos aqui ó tem certeza que um vai combinar com a peça que você está fazendo então naquela sabe aqueles momentos que você esquece de colocar etiqueta então agora você tem mais uma salvação para você usar direto no cursor e fica até bonitinho ó porque quando você coloca aqui ela fica aqui para o ladinho de fora ó daí a etiquetinha fica aqui ó para o lado de fora já vai fazendo um charmezinho aqui na peça eu vou deixar os moldes todos lá no arquivo do grupo do meu grupo Regininha Posturistas e Afins Regininha Moraes então eu vou deixar tudo lá no grupo se você não faz parte do grupo entra lá beijo meninas e até a próxima e aí e aí e aí e aí